Então, Lucas, toda a música que vem é para alexa do Nukaslu. Salve tuca a mão, toda a música que vem é para alexa do Nukaslu. Vamos lá, Roto. Sabore em cama, direte a amore, tem mil anos de hora, tem mil atalho lá, vamos lá, Roto. Música Música Sabore em cama, direte a amore, tem mil anos de hora, tem mil atalho lá. Música 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 Música